Vamos fazer um update aí do Versalhes 9192 Guia Branco Diamante Automático? Esse carro aí a gente fez o contrário aí do que a gente costuma fazer sempre, né? Que é fazer o carro de dentro pra fora. Esse carro aí a gente tá fazendo meio que de fora pra dentro. Eu não gosto muito de fazer o carro de fora pra dentro porque... Eu acho que é muito mais fácil, por exemplo, alguém, algum profissional que você tenha que terceirizar o serviço, por exemplo, uma manutenção no câmbio automático, né? Uma descarga pra soldar, enfim. Eu acho muito mais fácil o profissional acabar apoiando uma ferramenta ou as mãos sujas ou qualquer coisa na lata do carro do que no interior feitinho, né? Então, geralmente eu prefiro fazer de dentro pra fora, até questão do carro ficar mais seguro também. Faz a mecânica primeiro, faz a suspensão primeiro, faz a parte interna e depois você vem gabaritando a externa do carro. Bom, eu fiquei apaixonado por esse carro. Esse carro tá uma delícia de andar. O ar dele tá gelando, assim, consideravelmente. Ele tá gelando tanto quanto o da Toyota Fielder. E essa semana fez um calor monstruoso no Rio de Janeiro. Eu fiquei usando ele uns dois dias aí, ou três da semana. E o ar-condicionado cumpriu muito bem o papel. Peguei um trânsito com o ar-condicionado e o câmbio automático. Parecia que eu tava num carro zero. E aí eu fiquei, puxa, tô usando esse carro aí esses dias. Deixa eu dar uma polida, vai. Fazer o teto, pelo menos. Vamos ver como é que ele vai ficar. E aí tá aí, né? Acabei polindo o carro todo. E... Claro, tem uma parte ou outra que tem que pintar. Né? E... Eu vou mostrar aí o que precisa pintar, o que a gente não vai pintar, mesmo precisando. Mas claro que o ideal era dar um banho no carro todo, né? Até pra ficar gabaritado aí. Mas eu acho que... Eu converso, eu tenho uma linha de raciocínio aí que eu converso muito com o pessoal, né? Eu acho que se você fizer uma pintura absurda no carro, né? Uma coisa... Não que eu não queira, lógico que eu acho legal, né? Mas você fica com pena de usar, né? Se você para numa vaga... Porque não adianta, mesmo que você procure uma vaga maravilhosa, isso acontece sempre comigo. Né? De eu acabar, puxa, deixa eu usar o Versalhes aqui, vai. E... De repente, no meio do caminho, ah, deixa eu parar no mercado pra comprar um negócio e tal. Você acaba parando na última vaga, tipo... Sei lá, uma vaga lá embaixo, onde não tem ninguém estacionado. E aí quando você finalmente volta, tem um abençoado que coloca o carro do seu lado, né? Na vaga. Acho que a pessoa fica com muita carência, não é possível, né? E aí estaciona do lado do seu carro. E aí antes a pessoa acabar abrindo a porta e dando um toquinho na sua porta, que já não é uma pintura tão perfeita, do que você pegar e acabar estragando uma pintura aí. Ou acabar deixando de usar o carro na maneira como você quer, né? É... Eu, claro, tenho um maior cuidado, uso com o maior carinho todos os carros. Eu evito andar em horário de rush, pra não correr risco do pessoal que curte aí andar com o carro mexendo no WhatsApp, der um toque na traseira. Enfim, eu evito ao máximo tudo, eu preservo bastante, mas eu não deixo de usar, eu não deixo de trabalhar com os carros e coisa e tal, né? Então eu prefiro fazer os retoques que precisam fazer realmente, né? Se for o caso, dar um banho. Claro, não tem problema nenhum. Se tiver que dar um banho, a gente dá, né? Mas nesse caso aí, esse carro a gente não vai, provavelmente não vai pintar ele todo, não. Essa semana a gente transferiu, na quinta-feira, quarta ou na quinta-feira a gente transferiu a propriedade dele pelo nome. Ele pegou aí a placa do Mercosul, que eu tanto gosto, né? Não tem nada a ver com política, tá, pessoal? Acho que gosto é gosto, claro que deve ter gente que gosta dessa placa. Mas eu particularmente acho essa placa horrível, não gosto nem em carro novo, eu acho péssimo o carro antigo estar com essa tarja azul e pá, de repente esse azul do Mercosul, né? Ele está na garagem junto com os outros Versailles, todos eles com a placa cinza dos anos 90, tudo bem, tem uma modernizada na placa cinza, né? Ela está, hoje em dia, a maioria das placas cinzas são refletivas, né? Mas são as placas cinzas, né? Com três letras e quatro números, né? E aí está esse carro junto com os outros e você olha e de repente, pá, essa placa do Mercosul. Eu particularmente não gosto, eu acho horrível essa placa. Mas está aí, estou botando aí para ver que a transferência foi feita, o carro oficialmente é nosso aí, está preservado, está na coleção. E vou mostrar aí a atualização da externa do carro, né? Antes de falar dos detalhes de pintura que vão precisar ser feitos, tá? Então, como eu havia dito, tirei o engate, que é outra coisa que eu detesto. Tirei o engate aí, precisou de um trabalho legal para tirar o engate, dois parafusos estavam enferrujados e a gente teve que serrar um dos parafusos para remover. Comprei um para-choque novo, novo, maneira de falar, né? Comprei outro para-choque, estava no Versalys, no desmanche, no Versalys GL 2.0 Azul Miramar 92. Exatamente igual ao nosso aqui da coleção. E eu paguei um preço muito aceitável nesse para-choque, apesar dele ter lá seus probleminhas, né? Ele tem esse onduladinho, igual o antigo dele também tinha, né? Mas ele não está aberto na lateral, ele não está tão ondulado embaixo e não está aberto em nenhuma das laterais. Outro ponto positivo aí que me fez comprar esse para-choque foi o fato dele nunca ter tomado tinta nenhuma, né? Então a gente pegou, lixou o que tinha que lixar, corrigiu a batidinha que tinha que corrigir, trocamos a alma e pintamos e colamos aí o cromadinho, que eu acho que faz toda a diferença aí no Versalys Guia. Ele estava sem os cromados, né? Então estava deixando aí a aparência dele totalmente, já tem essa aparência de GL, né? Que ele não tem os para-choques na cor, né? Nenhum 9192 tem o Guia, tem o para-choque na cor. Então ele já tem essa saia aí, essa parte de baixo aí de GL, né? E aí sem os frisos cromados estava realmente bem esquisito. Troquei a lanterna, o prolongador e a lanterna do lado direito. que eu já tinha em casa. O dele estava horrível, né? No primeiro vídeo dá para perceber. Troquei também a régua refletiva, ela estava quebrada no meio. Consegui aí uma régua em excelente estado. Foi só polir e colocar no carro, né? A gente poliu aí a parte do emblema que estava escrito automático e não ficou perfeito. Ele tem uns ralados, ele tem umas coisinhas aí. Só que isso não vai ser problema, a gente vai colar o emblema da Dimas. Esse carro foi tirado na Ford Dimas de Santa Catarina, de Florianópolis, né? E vai ficar mais ou menos aqui, então vai esconder. Então a ideia era não pintar essa mala, porque ela está bem legal. Ela está no primeiro polimento, isso aqui é sujeira, tá? Ela está no primeiro polimento aí. Depois de feito tudo aí e vitrificado vai ficar maravilhoso. Bom, essa lateral aqui, a porta e a lateral traseira não vai ter jeito. Não tem para onde correr, a gente vai ter que pintar. Tem esse rasgo aqui, parece que aconteceu alguma coisa aqui e pintaram por cima, na verdade. Além disso, a tonalidade do branco está errada. Ele está mais creme do que o normal. Então, na verdade, para ser mais sucinto, essa lateral aqui toda vai precisar ser pintada. A gente vai ter que arrumar um paralama novo para esse lado. Ele tem muita massa nessa... Eu não sei se alguém lembra, né? Mas se ver o outro vídeo aí, o primeiro vídeo vai lembrar. Vai ver, né? Tem uma seta fumê aqui desse lado, diferente da outra seta. Provavelmente ele tomou uma colisão aqui. Tem um remendo enorme aqui no para-choque, na filmagem, dá para ver. E aí tem bastante massa aqui, tem até marca de lixa. Está bem feio, né? E ele tem um amassado aqui. E essa batidinha aqui. Eu acho que vale a pena arrumar um paralama novo. O guia está fora do lugar. O embleminha. Vale a pena. Você ainda acha esse paralama. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas você ainda encontra. Né? Então, eu vou botar um paralama novo. Vou pintar fora do carro e vou colocar no lugar. Capô não é problema. Capô, acho que ele está bem legal. Tem aqui uma batidinha ou outra. Ele tem umas batidinhas de pedra, mas ele ainda está brilhando. Está legal, não tem nada amassado. Então, eu não vou mexer, né? A grade dele a gente vai precisar pintar. Na verdade, eu vou... Provavelmente eu vou trocar. Eu trouxe umas grades da Argentina. Eu vou... Eu vou trocar. Né? Acho que essa aí... Além dela estar quebrada. A gente fez um trabalhinho de colagem com... Com o Veda-Shock, mas... Ela ainda está quebradinha na ponta. Ela está feia. Está cheia de batidinha. Eu acho que eu vou botar uma grade nova aí. Os faróis de neblina eram de na ICB-E. Eu tirei. Eu consegui desmontar a lente. E por dentro está incrivelmente novo. A parte interna do farol de neblina. Está incrivelmente espelhado. Nossa, parece uma peça nova. Já as lentes não. As lentes estão bem amareladas. E com aquelas batidinhas de pedra. Eu estou tentando correr atrás de alguém aqui no Rio de Janeiro. Que faça polimento em vidro. Se alguém, inclusive, tiver uma indicação. Me passa aí, por favor. Estou atrás disso. Bom, o para-choque dianteiro a gente pintou. É o mesmo para-choque que estava no carro. Apesar de eu achar que precisava trocar o para-choque. A gente não encontrou nenhum a preço acessível em bom estado. Porque é difícil de achar. E aí os que a gente achou estavam caros. E com mais ou menos um estado parecido desse. Então provisoriamente a gente fez. Acho que ficou bem legal. Provisoriamente não. Mas deixa aí para o dia que eu encontrar um para-choque. Quase zero bala para eu trocar. A gente removeu o para-choque. E a gente acabou marretando a parte dianteira aí da alma. Para ela voltar para o lugar. Porque ela estava bastante amassada. Não está 100%, mas ficou 90%. E realinhamos a frente aí. Pintamos o para-choque. E colamos o frisinho cromado também. Que deu uma diferença. Claro, está esquisito. Porque está sem o farol de neblina. Mas... Quando estiver com o farol de neblina certinho no lugar. Já vai fazer uma boa diferença. Os faróis aí. Estão com um par de farol... Não é novo. Os faróis que estavam na Royale do Marcelinho. Provisoriamente aí. E um par de setas IPV. Novo. Mais para frente eu vou comprar aí um jogo de farol CBE. Ou Arteb. Com as suas respectivas setas. Provavelmente CBE. Para acompanhar aí o farol de neblina. Na verdade eu estou esperando ver qual vai ser a... O decorrer da história aí do farol de neblina. Para ver o que eu vou fazer para... Com relação ao farol. Mas por enquanto está bom. Não está tão ruim. Esse par aí que era da Royale não está tão ruim. E as setas novas deram... Deram uma clareada aí na frente e tal. Por enquanto vai ficar assim. Pintamos os retrovisores. Aqui a sujeira. Pelo amor de Deus. Pintamos os dois retrovisores. Estava precisando. Ele estava bem... Cheio de raladinho. Achei que ficou bem legal. Esse parabriso. Ele já não é original. A gente vai trocar. Ele tem um... Ele tem um trincado. Acho que aqui dá para ver. Tem um trincado. Bateu uma pedra aqui. Ele trincou. No meio dele também tem uma outra... Uma outra pedradinha. Acho que é aqui. Se eu não me engano. Que também deu uma... Uma estragadinha nele. Né? A gente pintou aí o... O braço do... Sujou. Como... Como suja, né? O braço... Os braços do... Do limpador. Colocamos um... Um novo par de paletas. Né? Que aquela paleta moderna... É horrível, né? E... Estava estragando aí a... A frente do carro, né? Eu colhei aí por conta própria. A maioria dos meus carros eu coloco essa reprodução aí da... Da licença da Auto Latina. Né? Mas como vai trocar o para-brisa depois... A gente vai... Eu tenho uma outra cópia aí. Eu vou colar de novo. Colei aqui o... O ladrãozinho, né? Do Ford ETR. E até a 93 eles utilizam esse toca-fita. Então a etiqueta é essa. E vamos à parte interna. A parte interna do carro já tá começando aí a obra. A gente tirou os... Os... Forros de porta. Dianteira e traseira, né? No caso traseira é lateral. Traseira, né? Não tem porta na traseira. Ele tava com as laterais de Santana. Tá verrado. A gente vai... Amanhã a gente vai... Com sorte aí a capotaria tá aberta. Amanhã a gente vai pelo menos... Talvez não fique pronto esse ano. Mas pelo menos desovar lá na capotaria a gente vai. Amanhã cedo a gente tá indo pra lá. Bom. É... Já comecei aí um processozinho pra ver. Ele tá com um problema elétrico às vezes a... A... O ventilador do... Do meio aí dos... Dos difusores de ar não tá funcionando. Aí você dá uma batidinha em cima do painel e ele volta a funcionar. A... A segunda e a... Quarta... Não, minto. A terceira e a quarta velocidade funcionam. A primeira e a segunda não funcionam. Tem que revisar também o que que é. Pode ser fusível, mas eu vou olhar direitinho. Vou desmontar o painel de instrumento. Ele tá ok, mas eu vou revisar a iluminação que tá... Tá... Tá queimado o meio. Tá feio, né? Não sei se eu mostrei da outra vez. Eu vou mostrar agora. Não sei se a câmera vai pegar. Ah, isso... É... Removi também os insufilmes. Eu não consegui tirar o traseiro ainda. Porque ele tá mega ressecado. E aí você vai tirando pedacinho pra pedacinho. Eu peguei até um soprador térmico aí pra tentar tirar melhor. Né? Os outros eu já consegui tirar. O volante a gente vai precisar arrumar outro. Ainda não consegui, né? Ah, não vai aparecer tão bem, mas tá queimado. Essa parte aqui tá queimada a iluminação. E essa lateral aqui também. Ele tá com erro no painel. Versalhe de guia 9192. E GL também. Não tem escrito normal na temperatura. Né? São só as bolinhas. Eu já consegui um novo painel. Vou corrigir. Inclusive vou mostrar aqui. Porque ele tá na... Tá na mala. Hoje eu vou conseguir abrir a mala. E vou apresentar. A gente conseguiu também já os... Os adesivinhos dos pictogramas daqui. Vamos trocar. Eu vou trocar esse miolo de ignição. Que ele tá errado. É um... É um miolo paralelo. É... Eu vou... Vou trocar. E igualar as chaves. Eu já consegui a chave com iluminação. Isso aqui que é medonho. Ainda não corrigir. Né? A gente vai... Quando fizer a elétrica a gente vai corrigir isso tudo. Né? Eu coloquei as lâmpadazinhas pra funcionar. Não sei se na... Na primeira filmagem já tava funcionando. Mas essa aqui quando você coloca ela fica acesa direto. Imagino eu que o... Interruptor de porta deve tá dando algum curto. E tá deixando negativo direto aqui numa dos... E uma dos marrons aqui. Enfim. É... Isso aí é uma coisa que precisa de tempo. Né? A elétrica já vai precisar de uma semana aí pra fazer esse carro. Pra ficar legal. Né? Não tá acendendo aqui a luz de cinzeiro. E o... A iluminação da posição do câmbio eu já corrigi. Não tava... Tava acendendo mas tava fraquinha. Eu troquei a lâmpada e fiz uma limpeza. Bom. Agora eu vou abrir a mala aqui. Aquela hora eu não tinha conseguido. Tem uma barata morando aqui dentro. Talvez ela apareça hoje na filmagem. Não sei se... Se ela vai tá com vontade de aparecer. Mas... Ela mora aí. Volta e meia dor de cara com ela. Ah... Tá aí. Por enquanto. Né? Depois que a gente tirar isso tudo. Ela... Provavelmente a gente vai expulsar ela da moradia dela. Isso aqui é uma outra lanterna que a gente acabou comprando ferro. Bom. A placa anterior dele que a gente guarda sempre, né? Comerode. Bom. É... Tá aqui o painel. Deixa eu achar aqui o do... Do guia. A gente acabou comprando aí num lote... Bastante painel de instrumento, né? A gente foi na sucata aí e conseguiu comprar uns 4 ou 5 painéis de instrumento. Tá aqui, ó. Tá com o reloginho estourado, mas tá aqui corretamente, ó. Sem o normal. Só o Q e o F aqui. Eu falei bolinha, né? Mas tá errado. Só o Q e o F. Provavelmente ele tá com a engrenagem boa. Né? Porque tá marcando... Não sei... Quem conhece sabe, né? Essa engrenagem estraga e para de rodar o odômetro parcial. Ah... Nesse carro aqui tá boa. Então eu só vou trocar, na verdade, a parte do... Desse pictograma aqui. E a iluminação mesmo. Esse painel aqui, depois eu vou fazer... Pro... Pro meu amigo Thiago, que acabou comprando um Versace também. Depois eu vou dar uma... Uma força pra ele nisso. Então a mala dele tá bem novinha. Apesar de não... Não dá pra aparecer muita coisa, né? Porque tá entulhado de peça. Mas tá aí com a... Com os carpetes da lateral bons. Né? Tá com dois alto-falantes modernos. Na verdade é um de uma marca e outro de outro. Um é Bomber e o outro é Bravox. Eu não sei o que a gente vai decidir disso. Porque rasgaram aí a parte de baixo do... Desse tampão pra botar esses alto-falantes maiores. Eu vou tentar fabricar um suporte pra botar os alto-falantes originais. E botar aquela tela superior. Porque eles botaram uma coisa moderna aqui. E botar aquela telinha superior. Original. Bom... Mostrar a parte aí da mecânica. Que a gente já trocou o óleo. Eu troquei a... 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 Junta da tampa do tuxo. Que tava vazando. Já fiz uma boa... Boa limpeza. Uma boa lavagem do motor. Deixa eu abrir aqui. Bom... Pra quem viu aí o... O motor no outro vídeo... O motor é outro, né? Falta trocar o reservatório de expansão. Ele tá bem feio, bem amarelado. Esse carro tava sem a válvula termostática. O que é... Suficiente aí pra você começar a ter problema com a performance do câmbio. Né? Porque esse câmbio ele se comporta de uma maneira quando tá frio. E de uma outra maneira completamente diferente quando tá quente. Ele fica muito melhor quando tá quente. Né? Então quando ele tá quente ele passa as marchas mais suave. Ele fica menos quadradinho, né? Não fica... Quando ele tá frio não fica uma coisa horrorosa. Mas... Fica diferente. Você repara a diferença. Coloquei a tampinha de abastecimento amarela, né? Que é a correta. Inclusive tá acabando o meu estoque. Ah... Vou trocar o reservatório de expansão. A gente trocou... A tampa do tucho. Agora tem que limpar aí a parte que ficou... Ficou vazadinha. Começou a chover, né? Enfim. E falta dar uma revisada na carburação. Verificar o afogador dele. Que é a vácuo, né? Então quando você puxa ele tá morrendo. Ele tá... Incrivelmente econômico. Ele tá... Cambro automático. Na gasolina. Ele tá fazendo os 9 km por litro. Achei muito interessante. Né? E... Eu vou... Tenho até medo de mandar fazer revisão na carburação. Ele começar a beber um pouquinho mais. Mas é isso. Começou a chover aqui. Eu vou... Vou encerrar a gravação assim. Porque... Tava calor demais. Eu particularmente gosto bastante de chuva. É isso. Um abraço. Fica... Fiquem na guarda da terceira parte do... Do terceiro vídeo do Versalhes 9192. Branco diamante. Da coleção. Valeu. Tchau. 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 Tchau.